Então, o último painel aqui é convidar para apresentar a estrutura programática de ATIS, a partir do CAL, os senhores Renato Balbim e Cleandro Krause, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Renato é doutor em Geografia pela USP, pós-doutor pela Universidade da Califórnia, UCI, especialista em políticas públicas e em reestruturação urbana, foi professor e pesquisador na UCI e na Unesp. Desde 2009, é técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, onde coordenou diversas equipes multidisciplinares, dentre elas o Relatório Brasileiro do Habitat III e Pacto Nacional da Mobilidade 2013. Entre 2003 e 2009, no Ministério da Cidade, dirigiu diversas políticas, como de conflitos fundiários, locação social, disponibilização de imóveis públicos e reestruturação de frentes marítimas. Cleandro é graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre e doutor em Planejamento Urbano e Regional, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA, desde 2009. Então, vocês vão ter aí juntos 50 minutos, e a gente vai avisando aos poucos para vocês irem se organizando. Boa apresentação. Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar, eu queria, logicamente, agradecer, agradecer a oportunidade, sobretudo, da gente poder expor essa pesquisa num ambiente ainda mais amplo. A gente já fez isso em outros ambientes no CAL e em outras oportunidades no governo federal. e ressaltar, inicialmente, que essa pesquisa é fruto de uma parceria entre o IPEA e o CAL. Eu acho que isso é bastante, parece um detalhe, mas, para nós, é fundamental. Não é nenhuma relação de consultoria, não está baseado em nenhum convênio, mas, simplesmente, numa cooperação técnica. Então, assim, o IPEA trabalhou, o pessoal do CAL trabalhou muito, e a gente agradece demais. E é por conta disso que a gente conseguiu chegar até aqui, com bastante substância. A Nádia está me pedindo aqui que a gente... São 25 minutos para cada um, como foram as outras mesas, a gente tentar acelerar. A gente vai tentar ao máximo, mas, assim, a gente também... Eu acho que é importante a gente passar, e, sobretudo, os próximos passos que são agregações aqui novas da pesquisa para todos vocês. Vou fazer essa saudação inicial, passar para o Cleandro também essa saudação, e depois a gente vai fazer uma espécie de um jogral aqui na apresentação. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao CalBrasil esse convite. Renato já colocou os termos dessa nossa parceria. É um protocolo de tensões firmado entre o IPEA e o CAL no ano passado, que a gente dá continuidade. E, na verdade, vai apresentar aqui, então, o resultado, basicamente, desse primeiro relatório que já foi entregue, já é objeto de uma publicação preliminar do IPEA. Eu acho que já foi divulgado, para quem quisesse ler com antecedência, mas ele vai aparecer aqui várias vezes. É possível vocês buscarem ele para ter mais informações. Ainda mais que a gente vai ter que correr um pouquinho, talvez não vai poder apresentar com muito detalhe. Queria agradecer, então, primeiro, lembrar aqui que, além de mim e do Renato, a gente tem aqui dois pesquisadores associados, do PNPD, que é um programa de bolsas do IPEA, que são a Cristine Santiago e o Luiz Felipe Cunha, que nos ajudaram muito nesse trabalho. Especialmente o Luiz entrou agora há menos tempo para cuidar das estimativas e inadequações que a gente está fazendo. agradecer, especialmente, na pessoa da Cristiane Benedetto, mas sem poder citar todos os nomes aqui, à equipe do Cal Brasil por todo esse apoio e co-participação, na verdade, de trabalho conjunto. E, muito especialmente, a todas as pessoas do Cal UF e das comissões que a gente pôde entrevistar, entrevistar, e que, na verdade, é deles e delas o subsídio desse trabalho que está sendo apresentado aqui. A gente não fez muito mais do que se somatizar. Basicamente, as informações vieram mesmo da ponta de quem está trabalhando com a TIS, das suas experiências concretas e das suas expectativas e tudo mais. Então, passamos à apresentação. Obrigado. Bom, vamos lá, que a gente tem bastante coisa a falar. Inicialmente, essa parceria começou no ano passado, 2022, a situação do Brasil era bastante distinta. A ideia inicial do Cal era buscar um fundo de a TIS e o que a gente tinha aí é diversas experiências e entendimentos variados no Cal sobre o que é a TIS e a forma de abarcar a TIS. E a gente foi tentando chegar nesse lugar comum de uma compreensão aprofundada e organizada do papel do Cal em relação à TIS. Estou tentando passar e não estou conseguindo. O objetivo dessa apresentação, então, é apresentar a primeira etapa já concluída da parceria, apresentar o estágio atual da segunda etapa, essa segunda etapa bastante importante, de quantificação e qualificação das inadequações e as capacidades técnicas e estatais para a gente poder pensar uma política nacional de melhorias habitacionais. A gente precisa tanto pensar quantos arquitetos... quantos arquitetos a gente precisa, engenheiros, etc., mas também o que o Estado precisa na sua busca de execução orçamentária, etc., para fazer uma política. E, enfim, a ideia aqui também de juntar esforços para a gente formular uma proposta estruturada e programática para a TIS. Eu continuo com o problema. Bom, a TIS... A gente sempre coloca esse slide muito brevemente para dizer assim... O que são os beneficiários da TIS pela lei? Até três salários mínimos. A questão dos beneficiários, muito diferente. E a gente tem que entender isso. O que são beneficiários, e eu tentando passar para frente, do que são aqueles público-alvo de uma política. Bom, a metodologia. Primeiro eu vou explicar essa primeira etapa nossa, o que é a metodologia que a gente usou. essa proposta de avaliação de resultados, uma metodologia de modelo lógico, modelagem lógica, uma estruturação lógica do que seria um programa, através de uma engenharia reversa. A gente já usou isso, eu e o Leandro, em inúmeras oportunidades, que a gente pega uma política, como isso está sendo aqui no cálculo. De alguma forma, há uma política de a TIS, entretanto, não foi formulada uma política de a TIS. Então a gente vai olhar para tudo o que está sendo feito, e falar assim, bom, a partir disso tudo, como é que a gente, se tivesse feito um programa lá no início, como é que a gente formularia esse programa? Essa é a engenharia reversa. Essa metodologia já foi aplicada algumas vezes por nós, eu acho que a principal, é no normativo de avaliação do PAC, e a organização de favelas, que ele foi feito a partir dessa mesma metodologia. Leandro, por favor, em qualquer momento, vá completando aí. O modelo lógico, o objetivo, então, é explicitar essa teoria do programa, então a gente parte de pressupostos, meios, recursos, ações que estão sendo feitas, e que vão concorrer para uma mudança. E articulando esses elementos que estão dispersos, para que a gente possa explicitar aí, uma formulação, as impostas, as expectativas, ou seja, os resultados, os impactos, ou seja, estruturar essa política pública. Aqui é onde, o que a gente começou em outubro do ano passado, e onde estamos hoje. Então, em outubro, a parceria, um plano de trabalho, a gente fez todo o levantamento de dados, começamos a estruturar esse modelo lógico, entrevistas com os CAUs, então foram 23 entrevistas, e a análise de toda a documentação que o CAUs tinha, sistematizando essas entrevistas, são 90 horas, 80 horas, alguma coisa assim, transcritas e sistematizadas, a partir disso a gente fez a elaboração do modelo lógico, e uma estruturação programática. Tudo esse trabalho está nesse relatório, inclusive na apresentação, sempre tem SPM Coach, se vocês quiserem usar o relatório, ou para acessar o relatório, e agora a gente está no dimensionamento. Enfim, aqui os CAUs que a gente fez, as entrevistas, é importante a gente ressaltar, que foi tentado com todos os CAUs, e aqueles que, porventura, não conseguiram, a gente não conseguiu, a gente buscou informações do que eles estavam fazendo, e também foi num momento muito difícil, a gente estava em dezembro, 90 de dezembro de 2022, eu não preciso aqui falar o quanto o ambiente estava difícil. Aqui são os componentes do modelo lógico, a gente parte de referências básicas de um projeto, essas referências formam uma linha de base, no caso a gente não trabalhou com uma linha de base aqui, e aí a gente formula um problema. Desse problema, a gente vai derivando uma árvore desse problema, que tem, e eu fico tentando passar, causas que levam ao problema, e das causas, se alguém puder dizer para onde eu aponto melhor, as consequências, e aí objetivos, os objetivos específicos, público, a alfa, a gente vai chegar aí, é bastante importante, e dos públicos, e os fatores de contexto, que são positivos e negativos, e aí a gente tem uma estruturação, de ações, produtos, resultados, e resultado final. É uma estrutura que parece bastante congelada, mas ela está ali para explicar coisas que estão sendo feitas, e que a gente não consegue. A formulação do PAC, eu sempre digo, numa das entrevistas nossas com a Inês Magalhães, na época, como secretária, o integral, integrada, que a gente vê, em qualquer formulação do PAC, partiu, aí, da gente buscando ali, com todos esses elementos, numa entrevista com a Inês, que revela muito do que é o programa de urbanização de favela, integral e integrado. Bom, o problema é que a gente chega a dar atis a partir disso. Então, são políticas públicas relacionadas à habitação e interesse social, que não aderem às realidades territoriais, e não reconhecem a economia da autoprodução habitacional, contribuindo para a permanência da precariedade, a não concepção do direito da moradia digna, e da saúde do hábitat, e, consequentemente, não valorizando simbólica e economicamente a atividade profissional de arquitetura e o urbanismo dedicado à atis. Então, se a gente olhar pela formulação toda, pelas ações todas, que até desde há anos o caos vem fazendo, esse seria o problema que o caos está em frente. Não é simplesmente uma formulação, é uma formulação que vem de todas as entrevistas, etc., inclusive de certos conceitos, como saúde do hábito. Dentro desse, a formulação é complexa, e de fato, porque é um problema complexo, tem uma série de componentes sobre os quais a gente acha que é possível agir. Agora, na sequência, a gente vai tentar mostrar em que partes disso é possível agir ou não. Bom, aí os objetivos, a gente formulou quatro objetivos, a parte que a gente formulou não sempre, assim, estão formulados, a gente sistematizou esses quatro objetivos de promover a melhoria habitacional visando a tal da saúde do hábito, a gente vai passar por isso, que é a moradia digna, ampliar o campo de trabalho, através da sensibilização e do fomento da atuação com a TIS, notadamente, via a interiorização desses arquitetos, engenheiros, assistentes sociais, etc., fortalecer a institucionalização da política pública de a TIS, democrática e participativamente, com grande escala e perene, mediante ações continuadas. Isso é bastante importante, quer dizer, o objetivo de que a política seja perene e as ações da política de melhoria sejam continuadas. Não há uma entrada e ali faz uma ação e vai embora. Não, é uma ação continuada. É isso que o Caos, as experiências também de prefeituras, etc., estão, de alguma forma, fazendo. A gente só está representando aqui. E consensar a população dos seus direitos, consolidando, então, uma cultura técnica aderente às condições de precariedade, garantindo processos continuados de melhoria. antes, eu vejo que a Cleana vai ressaltar algum ponto, eu queria ressaltar que existe uma questão importantíssima que é de uma economia que a gente tem que criar ou fomentar essa nova economia que é uma economia que a gente não representa, muitas vezes, na nossa política, que é o chamado informal e que de informal ela não tem nada. A noção de saúde do árbitro, deixa eu destacar aqui rapidamente, a gente formulou, foi uma formulação de toda essa equipe com as, todas as, pequenas formulações que foram vindo de cada um dos causos e documentos. Eu acho bastante importante quando a gente coloca ela no centro do objetivo aí da ATIES. Ela engloba as condições edilícias, sanitárias, ambientais e pais logísticas relacionadas à moradia ou conjunto urbano que garantam qualidade e adequação do ambiente interno e externo da casa, assegurando a dignidade de vida de seus moradores e a valorização do lugar. Esse morar, que é, inclusive, olhado a partir da saúde do hábitat é ainda numa escala ainda maior e mais complexa do que a questão da moradia em si. Bom, os fatores de contexto que a gente colocou ali, a gente conseguiu sistematizar 153 fatores de contexto e fomos agrupando. Eu não vou entrar nisso, a gente tem uma oficina na tarde que a gente vai detalhar um pouco mais essas questões. e aí o público-alvo. Aqui a gente pode se deter um minutinho para dizer o seguinte, quando a gente pensa em artes, o beneficiário final são as famílias de três salários mínimos que a lei assegura. Mas a política para que essa legislação seja efetivada, ela vai além disso. Então, uma política de melhoria, a gente vê, a partir das experiências que estão sendo realizadas no país, que tem principalmente esses cinco públicos-alvo. os profissionais, as comunidades em aceitamentos precários, o poder público, a comunidade acadêmica e os movimentos sociais. Então, se a gente olhar, formular uma política com os públicos-alvo daquilo que a gente vem fazendo até hoje são esses cinco. Os beneficiários, aquela entrega do produto, o beneficiário final, sim, são as famílias até três salários mínimos. Seguindo na árvore do problema, então, a gente tem lá as causas e consequências, vieram esse número estratosférico, de 116 causas e 125 consequências. A gente também foi criando eixos e tentando sistematizar todas as informações. Essa é uma estrutura que a gente, então, vê assim, causas, problema e consequências. de você não enfrentar o problema. E a gente estruturou as causas em três grandes grupos. Formação e atuação profissional, política pública e uma realidade sócio-territorial. Isso tudo é bastante importante para a gente ver a complexidade do que é uma política de melhoria. Vejam que tem algumas estão marcadas ali com o C para lembrar que são causas críticas. Foi uma análise que a gente fez conjuntamente para tentar identificar aquelas em que valeria mais a pena ter foco para se tratar. Porque nessa árvore aqui, nessa raiz aqui, a gente tem, às vezes, questões muito remotas, questões estruturais que, obviamente, uma política pública por si só não vai conseguir atacar diretamente. Então, a gente vai olhar para essas causas e aí eu chamo a atenção como tem um peso, talvez maior, desse eixo de formação e atuação profissional de uma série de causas críticas que a gente considerou que foram colocadas lá. Eu acho que agora não vai dar tempo de a gente olhar cada uma delas separadamente, talvez à tarde a gente possa fazer isso, mas eu queria chamar a atenção que deve ter um slide em seguida que deve definir o que são, como é que a gente chega nessa definição de quais são essas causas, como é que a gente fez essa escolha, porque é de escolhas mesmo, são prioridades. Aquelas que se consideram que têm um alto impacto na mudança do problema, quer dizer, na transformação de uma situação indesejada numa situação desejada, impactam diretamente no problema e em outras causas também, quer dizer, tem uma espécie de um efeito de transbordamento ou multiplicador, e eu acho que especialmente os casos em que é politicamente oportuno agir sobre cada uma dessas causas, a partir do CAL, da forma como a gente fez. Exato. E, ressaltando ainda, por exemplo, aqui na formação e atuação profissional, o quanto que é importante esse eixo, quando a gente fala de uma etapa da pesquisa que ainda está para ser feita, são as capacidades técnicas estatais. Então, não adianta de falar assim, está aqui a Alessandra, Secretaria Nacional de Habitação, poxa, põe que recurso está previsto no Minha Casa Minha Vida, Melhoria Habitacional, ok, coloco recurso não executa, porque essas capacidades técnicas estatais ainda não foram necessariamente efetivadas. Então, assim, é um percurso e essa programação, essa modelagem, e nisso, nesse sentido, a gente agradece muito a todos os causos, né, ele é extremamente importante porque a gente vai formulando isso internamente no governo e isso subsidia a gente e modulando a política pública. Bom, aí, é uma relação das causas, críticas e etc., como a gente está falando, não vou passar rápido, e as ações, produtos, resultados, né, os produtos, então, das ações vão comporrer para resultados. O resultado final, eu acho bastante interessante a gente olhar aqui, aqui, vejam, a formulação menor aqui é, porque esse é um trabalho que a gente fez em parceria com o CAL, logicamente, então a gente começa dizendo, através das ações definidas pela lei de Atis e com participação de profissionais de arquitetura e organismo, a gente busca esse resultado. Esse resultado, a gente entende por todas as outras pesquisas que a gente radicaliza, que é um resultado viável, a gente fala, esse é o resultado com uma política de melhoria educacional de Atis Pusco, né, o direito à moradia digna e à saúde do hábitat assegurados, garantindo a autonomia das famílias em relação às prioridades do projeto, a conscientização dos seus direitos e os meios para execução total ou incremental das obras. E aqui, garantindo a autonomia das famílias, hoje tem muita relação do que foi colocado aqui antes pela Maria Elisa, que é, nós temos um histórico longo de tudo isso, e esse histórico coloca a melhoria habitacional dentro de uma lógica de produção social da moradia. E na produção social da moradia, né, como inclusive uma vez definimos esse conceito, a autonomia das famílias no projeto e na execução é o grande diferencial. Aí são os resultados intermediários, são seis, a gente colocou dois grupos, um mais ligado aqui à parte azul, ao setor econômico, aos escritórios, aos profissionais, à formação, ensino, o outro relacionado mais com política pública, normas, regulações, etc. Tudo isso está dentro ali do relatório. Você quer destacar alguma coisa? A gente depois pode, talvez à tarde a gente possa explorar um pouquinho mais, como é que cada público alvo se envolve, e quais são, basicamente a gente vai falar de quais são as necessidades. A oficina vai ser sobre captação de recursos, mas qualquer conversa sobre captação de recursos se trata de fontes e usos, ou usos e fontes. Basicamente, a gente vai falar aqui de usos. Onde é necessário captar recursos, seja para a formação, para o campo profissional, para a melhor definição de um setor econômico voltado para a melhoria habitacional, quanto para a política pública, que vai colocar isso em prática. As ações, produtos e resultados, então, são 154 ações que a gente foi pegando, as ações que o conjunto dos carros estão realizando, e depois disso, no próprio relatório, a gente já tem uma formulação que seria de uma política pública para além do carro, uma política pública, Então, a gente tirou muitas das ações que são específicas do conselho e não da política. Mas, assim, a gente também foi colocando ações, produtos e os resultados organizados por esses grupos. Para a gente entender que a melhoria habitacional não é simplesmente ir lá e pensar no arquiteto e no valor da obra em si. a gente precisa desses outros todos os elementos. Então, por mais que, se a gente pense em melhoria habitacional, a gente é óbvio que está olhando para uma situação, um resultado finalístico, mas, dentro do modelo lógico, obra é mais um. Até porque a gente está olhando para aquilo que foi feito até agora. O Renato não falou, mas a gente tinha um número inicial de umas 700 ações, mais ou menos, que foram sendo agrupadas, eliminando repetições, enfim, para chegar nisso. Então, eu diria, tem muito mais ação estruturante aqui do que propriamente ação finalística. Então, só para ter em consideração isso, o momento, o contexto no qual a gente fez esse trabalho. O que ajuda muito o próprio trabalho do CALP, você parte de uma, vamos dizer, de uma desorganização de centenas de ações para olhar e falar assim, existem algumas que são estruturantes e nelas que a gente vai focar para ter mais consequências, que a gente vai atingir causas que são mais críticas. E aí, assim, eu vou passar aqui rapidamente essa estrutura do modelo, quem trabalhou na equipe sabe a loucura que é fazer todas essas interconexões entre ações, produtos, produtos que se juntam para atingir resultados e a gente vai categorizando por avaliação, diagnóstico e banco de dados, elaboração, ter projeto, eventos de capacitação, sensibilização, materiais de comunicação, obra em si, e aí a gente vê que a parte de obra em si é muitas vezes menor de várias outras, o que é interessante. Formação universitária, enfim. aqui eu chego mais ao final dessa primeira parte que é o relatório e depois temos mais os elementos novos. Para dizer o seguinte, os aprendizados aqui, remonta as primeiras políticas de autogestão, a melhoria, uma multiplicidade de esforços que existem de aprendizados relativos, com isso, tem um forte potencial de consertação em grande escala. Um outro aprendizado de estudo, que é a relativa ineficácia, e aí a gente não tem problema com o Instituto de Pesquisa dizer isso, dos esforços do CAL decorrentes de, primeiro, fatores de contextos negativos que foram potencializados no período passado, isso não tem nada a ver com o CAL, são cinco, seis anos justamente quando o CAL fazia um esforço, você tinha fatores de contexto no país que eram negativos. e um outro ponto que é a não previsão de ações essenciais para atingir resultados. Então, assim, teve muito esforço que foi colocado e algumas dizem que não dão, não estavam dando o resultado porque nem tinha essa articulação. Renato, acho que é importante sublinhar aqui nesse trabalho também, então não são só ações que já foram executadas. No modelo lógico tem uma série de ações que nós, a IPEA, junto com o CAL, estamos propondo ações novas que são necessárias para chegar a esses resultados. Elas estão colocadas e não são poucas. Enfim, destacar aqui que, sobretudo, o maior aprendizado é que há sim forte e bastante expertise e experiência em todo o sistema CAL, IAP, FMA, nos ministérios públicos, em governos locais, estaduais, movimentos sociais para que a gente faça então uma política no país de melhoria habitacional. E aí, o que está sendo feito agora? e com isso a gente vai chegando mais para o final. A gente está elaborando, com o relatório publicado, a gente está elaborando agora no IPEA duas notas técnicas que são fundamentais aqui para ele divulgar para vocês e contar, inclusive, sobretudo na segunda, com a ajuda de vocês. Uma primeira, que são os elementos para a estruturação de um programa de melhorias habitacionais. Então, a partir de uma sistematização, ampliação e transversalização dos achados da pesquisa, a gente está querendo apresentar de maneira sumarizada todos esses elementos para que a gente consiga, junto com os demais parceiros, ir formulando, ou pelo menos cooperando com esses parceiros na formulação de uma política de melhoria que aponte, sobretudo, para esse potencial de uma política pública que seja econômica, eficiente, transversal, baseado nisso. E aí, o outro elemento dessa nota técnica é a estruturação programática das melhorias habitacionais envolvendo todos esses parceiros. Porque a melhoria habitacional, assim como os públicos alvos são diversos, assim como as categorias de ações e produção são diversas, eles envolvem, sim, todos esses parceiros. Eles já estão fazendo muito disso. Muitas vezes não sabem. A ideia, então, também nessa nota técnica é a vinculação com a produção social da moradia. Acho que isso é bastante importante para que a gente não esqueça que faz parte de um percurso à melhoria habitacional. Não são apenas 15 anos da lei da TIS. 15 anos da lei da TIS é um marco, assim como foi um marco em 2008, a lei da TIS. A gente está no mesmo percurso da produção social da moradia e é importantíssimo a valorização dos movimentos sociais de tudo que o país já fez nesse sentido que a gente agora dê um grande salto. Eu entendo que é uma política internacional de melhorias habitacionais. Daí que a gente passe a dialogar com uma economia que normalmente se chama de informal, da autopromoção, da autoprodução e que nunca foi objeto efetivo de políticas no país. E aí a segunda nota técnica a gente faz uma relação das melhorias habitacionais com os ODS. Aí até lembro que na reunião que a presidenta Nádia teve com a presidenta do IPEA, a presidenta Nádia ressaltou melhoria habitacional não tem uma relação lógico que tem mas a relação da melhoria habitacional principal não é com o deste habitacional mas sim com esse conjunto que está nos ODS. É sobre isso que falamos. Falamos de saúde, falamos de economia, falamos de muitas outras coisas além que exclusivamente da produção de novas unidades. Então esse esforço metodológico e esse esforço metodológico envolvendo os ODS é uma busca sobretudo por indicadores a modelagem lógica ela também como ela fundamenta o programa ela precisa de indicadores para avaliar esse programa. Aí a gente dos 11 ODS a gente já viu que as melhorias habitacionais tem relação direta com 9 ODS e relações indiretas com 8 ODS tendo aderência com 27 metas nacionais que a gente as metas nacionais do Brasil para os ODS e 38 indicadores 38 indicadores dos ODS que estão sendo utilizados para outras políticas etc e que a gente pode utilizar para avaliação das periodeiras habitacionais. na sequência o que a gente vai trabalhar é no sentido de verificar aferir mesmo essa adequação e eventualmente propor modificações derivações desagregações desses indicadores que já existem. Isso. Enfim e aí o outro ponto dessa segunda nota técnica que é a análise quantitativa das inadequações habitacionais e aí a gente tem algumas estimativas iniciais que a gente fez com base em duas bases de dados. Primeiro a Catiúnico que aí eu estou aqui já de olho no Fred ali no Frederico para ver o que ele vai achar e o pessoal que eu tenho muito a agradecer nós do IPEA muito agradecer o trabalho da Jane a aula da Jane agradecer todo o trabalho e a disponibilização de dados lá de Maringá para a gente fazer esses exercícios iniciais. Então a gente fez essa elaboração com base no Catiúnico e aí a gente trabalhou então com domicílios particular permanente não alugado ou seja famílias também foram tiradas as famílias em apartamento não consideradas para densidade excessiva e ausência de banheiro não teria como fazer há o recorte urbano e rural das inadequações e o importante de ressaltar aqui que a possibilidade com o uso dessas bases da desagregação municipal. Só dois comentários aqui recorte sururbano e rural claro inadequações de domicílios urbanos conforme define a Fundação João Pinheiro e calcula é diferente aqui porque aqui a gente está olhando de novo para aquele conjunto dos beneficiários conforme a lei da TIS grupos urbanos e rurais então não tem essa mesma boa parte do relatório do que a gente fez até agora da estruturação olha para os públicos alvo agora a gente está olhando voltando a olhar para os beneficiários então pega esse conjunto todo urbano e rural e bom como a gente não tem e sabia que não ia ter dados desagregados para municípios sem falar de menos microdados do censo 2022 num tempo hábil dessa nossa pesquisa junto ao CAL foi então determinante para a gente tomar essa decisão de trabalhar com o Cade Único mesmo sabendo que a gente está aqui com estimativa uma subestimação na verdade o Cade Único ele não pega ele até pode pegar ele até pode descrever famílias que tem uma renda de até 3 salários mínimos mas é muito provável que a gente esteja trabalhando com extratos de renda inferior aqui com beneficiários de alguma política pública do governo federal e portanto inscritos em virtude disso pelo sistema pela busca ativa do Cade Único então os dados que a gente vai apresentar agora vamos pensar que eles estão subestimados mesmo agora a subestimação ela também pode representar priorização enfim o que a gente fez a partir então o Cade Único aquele conjunto ali de inadequações primeiro isso a gente pode pegar pelo Cade Único e vinculamos com quais tipos de melhoria seriam e aí tem os valores da melhoria que a gente usou tanto do programa Regmel quanto algumas da experiência da CODAB e do DF e depois tem um outro conjunto de inadequações que aí sai justamente do Regmel e da CODAB e também as soluções que seriam dados e seus valores vivendo de outro modo então são só oito inadequações que é possível a gente obter do Cade Único inclusive os dados de inadequação que a João Pinheiro consegue obter tem mais variáveis que são possíveis extrair da PNAD do que do Cade Único mas de novo lembrando a decisão foi por essa possibilidade de ter dados tempestivamente na escala do município Bom e aí alguns dados então as estimativas iniciais é que a gente teria 13 milhões e 400 mil famílias podendo dar acesso a moradia digna via melhorias habitacionais a partir do Cade Único ou seja 46% das pessoas das famílias cadastradas no Cade Único segundo aquelas oito variáveis do Cade Único a gente pode afirmar que elas estão morando em moradias inadequadas e aí ainda aquelas oito variáveis pelos custos que a gente tem hoje a gente precisaria de 193 bilhões para dar conta dessas inadequações o que assim apenas para título de exemplo o subsídio para valores atuais do Minha Casa Minha Vida nos seus dez anos de primeira fase foram na ordem de 228 bilhões de reais então a gente estaria falando dessa ordem de grandeza olhando o Cade Único com essas oito inadequações e pensando aqui que a gente estaria construindo logicamente cidades menos desiguais mais sustentáveis e resilientes sobretudo porque também a gente está fixando a pessoa naquele lugar que ela já mora a gente não está fazendo movimentos e etc aqui então quando a gente olha aquele valor de 193 bi é interessante ressaltar que 39% daquele valor está em reconstrução total e aí reconstrução total não necessariamente a solução seja a melhoria habitacional pode também ser a produção de novas unidades inclusive no mesmo local mas trabalhado em algum outro programa que não um programa de melhoria habitacional aí aqui a gente passa para quando você tira a reconstrução total e olha o resto o outro universo e aí é interessante ali que uma das questões principais para a gente definir a reconstrução total que é a parede em si a qualidade da parede quando a gente olha aqui que seria só como efetivamente inadequado que ela pode sustentar a parede ela representa só 2% do valor total boa parte daquele revestimento seria para casas com paredes de taipa não revestida que é considerado um material não adequado óbvio que isso exigiria uma avaliação técnica caso a caso a gente não pode afirmar que todas poderiam ser simplesmente revestidas e teriam estabilidade para continuarem ali é só para fins desse estimativo também queria chamar a atenção vejam que mais de metade desse custo total está em ampliação dessas casas ou é um cômodo adicional para resolver situações de adensimento excessivo ou então a falta de banheiro também é grande ter um peso grande em termos econômicos fossa séptica e sumidouro resolver alguma situação de inadequação do esgotamento sanitário aí a gente tem um problema essa ressalva acho que é importante porque a gente não tem como com base no cardúnico até por ser autodeclaração não tem como a gente saber se eventualmente existiria uma rede geral a qual poderia ser ligado o esgoto de cada casa se essa rede existe se a família não tem condições de pagar por essa ligação ou se não existe então eu diria assim a gente puxou a brasa aqui para a nossa sardinha aqui da melhoria habitacional é como se a melhoria habitacional estivesse tratando de mais talvez do que ela deveria tratar e nesses custos aqui não estão colocados óbvio os investimentos de infraestrutura urbana que seriam também necessários que deveriam vir junto a gente não tem como fazer essa estimativa aqui aí aqui são os dados sem a reconstrução total acho que chama bastante atenção que o número de famílias é a diferença do número de famílias é muito pequeno quando a gente está falando uma diferença de valores absurda né então assim são possibilidades que a gente tem com esses dados de ir olhando o que a gente pode focar num programa de melhoria quais são os problemas a serem enfrentados então 43% das famílias no Cade Único representariam esse universo para melhoria sem reconstrução total e com reconstrução total passa para 46% então a gente pode focar e fazer uma grande diferença nesses 46% com custo substancialmente menor enfim essa análise quantitativa das inadequações né ela também contou com informações preciosíssimas de Maringá nessa parceria do IAB com o CAL com a Secretaria de Saúde de Maringá a Fundação João Pinheiro que a gente agradece a todos poder ter tido acesso a essas informações são dados iniciais e essas informações sobretudo que se ressalta muito aqui é que elas partiram dos agentes de saúde o que é fundamental para a política poder se tomar esse corpo assim se a gente não tiver esse envolvimento sobretudo com os agentes de saúde me parece vai ser muito difícil a gente chegar num dado preciso das inadequações são essas pessoas esse seria o braço avançado de uma política de melhoria habitacional a nosso ver ligando inclusive com aquela ideia da saúde do habitat e essa ideia da saúde do habitat eu acho que liga muito com a ideia de cidadania no final das contas aí assim é uma brincadeira que se todos fossem iguais a Maringá porque a gente não conseguiu tempo para poder afirmar uma extrapolação para o Brasil mas olhando a amostra que é uma amostra pequena lógico para o Brasil mas para Maringá é representativa lá em Maringá a gente tem 29% dos domicílios que tem pelo menos uma inadequação do conjunto do cadiúnico e tem 46% de inadequações naquele conjunto maior então assim aí que está nosso desafio da próxima etapa da pesquisa a gente precisa de informações eu vou chegar lá novamente do conjunto dos causas a gente tem uma proposta de como obter essas informações para conseguir olhar para o Brasil qual é essa relação porque se 29% lá em Maringá estão nas inadequações que a gente consegue medir para o cadiúnico e 46% naquelas todas outras inclusive que o programa Regmel já prevê então é calibrar a política vai ser fundamental novamente contar com a ajuda de todos vocês para a gente buscar essas informações claro que a gente está olhando para Maringá não é uma situação representativa de precariedade de todo o Brasil pelo próprio DHM que a gente pode fazer essa leitura a gente vai encontrar situações muito mais graves mas a gente está falando de melhorias melhorias tem um custo tem uma série de outros serviços que podem precisar ser feitos e são feitos são cobertos por exemplo pelo programa Regmel que ele varia bastante o custo dessa intervenção bom onde a gente quer chegar e aí terminando em formas articuladas de financiamento das melhorias a partir do CAL e da política pública então assim como IPEA a partir do CAL nessa parceria e da política pública como um todo unificar os entendimentos diretrizes e reduzir então essas desigualdades financeiras e institucionais do CAL dos CAL e isso está muito no relatório que já está publicado revelar as ações não habitacionais fundamentais para a melhoria habitacional entendeu então é aquela questão do público-alvo é necessário a gente ressaltar que são ações fundamentais porque se não coloca dinheiro recursos não executa a política morre definir a estrutura programática que possa então subsidiar o programa de melhorias habitacionais então a gente definir essa estrutura é o próximo passo que a gente possa contribuir no governo federal quantificar e qualificar as inadequações e apontar e quantificar as capacidades técnicas estatuais que a gente já vem falando próximas etapas aqui da pesquisa sistematizar e divulgar os achados num formato mais amplo quantificar com a ajuda de todos a exemplo de Maringá seguir com as parcerias sobretudo o Ministério das Cidades e Caixa e outros ministérios um seminário de governo que a gente está prevendo ainda agora no segundo semestre inclusive para trazer esses outros ministérios e as capacidades técnicas e aí com isso a gente vai encerrando dizendo o seguinte há pouco tempo atrás um CAU enviou para os conjuntos do CAU um formulário de pesquisa sobre inadequações a resposta foi muito pequena a gente eu tenho certeza que vai enviar de novo e aqui como IPER a gente se compromete a enviar de maneira conjunta mostrando qual é a necessidade porque a partir desse formulário preenchido e a ideia nossa que hoje era chegar nisso era de olhar como a gente poderia extrapolar o CAD único para as demais inadequações ou seja você tem um comportamento via CAD único você checa com as informações que a gente obter e extrapola para o Brasil inteiro ou seja é factivo em muito pouco tempo com as respostas que vierem a gente chegar a essa informação só que a gente precisa muito que essa colaboração seja representativa em outras geograficamente falando no Brasil quanto mais a gente tiver bom Renato estamos aqui a gente pode fazer um tutorial ao vivo ou se vocês não quiserem ou não puderem nos procurar que a gente também deve fazer um tutorial para tentar ajudar nesse preenchimento que seria muito importante obrigado gente obrigado